Olá meus amigos sejam muito bem vindos em mais uma aula do nosso curso de marketing digital aqui o professor felipe schultz e hoje nós vamos falar de mobile marketing isso aí esse tópico e eu começo de fazer uma pergunta cadê seu celular tá na mão se não tá na mão tá aí do ladinho né isso sabe por quê porque o celular está sendo uma das formas uma das grandes formas de a gente acessar a internet está sendo assim uma maneira muito importante está sendo bastante relevante então fique atento a essa questão do mobile marketing e vamos lá vamos ver o que tem pra gente aqui mobile marketing é a estratégia de contato com o consumidor através do celular veja esse dado nas mídias sociais com acesso por celular a taxa de acesso é de 42% entre os usuários você viu só o que quer dizer isso que praticamente metade das pessoas se fosse 50% seria metade então a falta muito pouco esse percentual aqui em pouco tempo a gente está alcançando então praticamente metade dos usuários da internet estão fazendo isso por meio do celular provavelmente você também acesse muito a sua rede social o seu site a enfim o seu e-mail pelo celular por isso que a gente tem que estar bem atento porque a forma de produzir marketing digital no formato mobile ela é um pouco diferente ela tem algumas especificidades que a gente vai falar aqui hoje para que você não perca tempo para que você não fique aí por fora e saiba fazer o seu marketing digital também no formato mobile vamos seguir aqui meus amigos com os principais benefícios do mobile marketing vamos lá está em crescimento mais pessoas utilizando o celular e isso é constante provavelmente o seu filho se você tiver filho ele já fica ali no celular durante horas né quantas crianças que a gente está vendo aí essa geração índico que parece que já nascem prontos para tecnologia estão cada vez mais consumindo o celular e esse é o público do futuro esses são os futuros consumidores daqui a cinco ou dez anos essa galera toda e vai estar assim muito focada nas mídias por meio do celular e brasil que praticamente vão estar 100% digitalizados né porque a tendência é que o digital tome conta então muita atenção aí porque o celular está crescendo e é importante que você esteja dentro do conceito do mobile marketing geolocalização o que acontece o celular ele tem ativação por geolocalização então é mais fácil a gente segmentar as pessoas por região por exemplo eu tenho aqui o meu restaurante e é numa cidade x e eu quero que só as pessoas daquela cidade recebam aí as minhas campanhas de marketing eu consigo fazer isso com muita facilidade para quem está acessando pelo celular que eu consigo ali definir o espaço que essas pessoas estão ocupando o espaço territorial o que está mais perto ali do meu estabelecimento tá bom então a geolocalização é esse lance aí da localização pela área aplicativos aplicativos é o novo fenômeno da internet né quantas coisas você já está fazendo na sua vida no seu celular por meio de aplicativo é agenda é aula de yoga é aula de dança é previsão do tempo nossa eu poderia ficar aqui muito tempo falando que tipo de aplicativo existem aplicativos de lazer aplicativo de saúde mental é uma série e você no seu negócio é muito provável que um dia você acaba desenvolvendo um aplicativo isso mesmo o aplicativo ele vem como um plus ele vem como um algo a mais que você tem para oferecer com o seu cliente e principalmente ele cria muita proximidade cria muito relacionamento porque quando o cliente está dentro do seu aplicativo aplicativo a dedicação dele ali a atenção dele é totalmente para você totalmente para sua marca porque ele está ali navegando no aplicativo que você desenvolveu que você está oferecendo para ele então é muito importante que vocês estejam atentos isso não quer dizer que você já vai começar a produzir um aplicativo até porque é uma coisa que demanda um certo tempo existe muita é muito entendimento técnico na questão dos aplicativos e não é uma coisa de custo muito baixo aplicativo tem ainda é um pouco caro para a gente produzir um aplicativo então para quem está começando deixa isso aí como um plano futuro mas é importante você saber a importância a relevância dos aplicativos em especial no mobile marketing certo tem um site compatível com dispositivos móveis o chamado sites responsivos e mais uma vez gere conteúdo o que acontece com muitos sites você vai lá acessar o site do seu notebook do seu computador em casa e está tudo bonitinho tudo no lugar navegabilidade fácil mas em um outro momento você vai acessar o mesmo site do seu celular e aí fica tudo fora de lugar as figuras estão num padrão de tamanho diferente o menu que antes existia já não está mais ali e isso acaba tornando a sua experiência de navegação acaba tornando a navegabilidade do seu público é cansativa e acaba que ele vai sair dali ele vai para outro site ele vai desistir de navegar porque com tantas opções na internet o público não quer ficar ali passando dificuldades por isso que é muito importante você ter um site responsivo se você está construindo seu próprio site muito provável que a sua plataforma ofereça essa adequação aqui essa configuração para você transformar o seu site no formato de mobile ou então converse sobre isso com o seu agente de marketing com o seu designer para que ele ajuste o seu site para o formato mobile certo esteja atento a essa questão do celular isso tende a crescer é pesquise estude sobre isso porque ainda vai ser um assunto muito relevante no seu trabalho com marketing digital tá legal meus amigos então vamos encerrando aqui essa questão do mobile marketing com a frase se ligue na tecnologia então se ligue você aí estude se prepare entenda mais de mobile marketing porque você só tem a ganhar com isso tá legal gratidão por mais essa aula com vocês e nos vemos na próxima valeu e aí